Tá afogando em mim? Diz que tá afogando, por favor, porque eu já gravei esse vídeo uma vez, não quero gravar de novo, por favor, vou ter que gravar o vídeo todo de novo, porque não focou a câmera. E sim, eu tô com a minha árvore de Natal montada ainda, porque ainda tá no começo de janeiro, a gente ainda consegue botar a árvore de Natal, porque no caso eu estou com preguiça de desmontar para gravar o vídeo. Então ela vai ficar aqui, ligadinha, e é o último vídeo, prometo que vai ser o último vídeo que ela aparece nele, tá bom? Beleza, oi, meu nome é Vinícius Pugliese e esse é o meu canal. Oi, tudo bem com você? Comigo está ótimo. Hoje é o segundo vídeo do ano, mas é o primeiro vídeo de DIY desse ano. E eu não poderia escolher uma coisa melhor do que uma lixeira do Star Wars, que está aqui, a cara, olha ela, que coisa linda. Gente, ela ficou muito fácil de fazer, muito baratinha, dá de presente, fala assim, ah, esqueci de dar o presente de Natal. Aí pega, faz rapidinho e dá pra pessoa. Se a pessoa gostar de Star Wars, ela vai gostar, se ela não gostar, ela vai gostar. Até se ela não gostar de Star Wars, gente, que ela ficou muito bonitinha. E é muito simples. Olha aí, vamos pegar primeiro a tinta prata e pintar a nossa tampa, dando boas rifadas. Agora, com uma imagem de referência do R2-D2, vamos prender a fita crepe para fazer aquelas marcas azuis que ele tem. Agora, com a tinta azul, vamos pintar a parte de dentro dos quadrados que nós fizemos. Agora, vamos pegar alguma coisa redonda para fazer aquele tipo olho que ele tem e vamos marcar na tampa, naquela parte que fica móvel da tampa. E vamos prender fita crepe para fazer a parte azul em volta do olho. Não esqueça de verificar se o prata secou bem, porque a tinta solta na fita. Aí é só pintar com o azul em volta. Cuidado para não pintar a parte redonda que nós fizemos. Agora, é só tirar as fitas crepes para você ver o resultado. Eu preferi passar um piloto permanente em volta para dar acabamento aos detalhes, porque ficam umas filhazinhas por causa da fita. Agora, para terminar, vamos fazer duas linhas, de cima para baixo, para fazer as outras marcas que o R2-D2 tem. E é isso. E é isso. Viram como que é simples, gente? Não é simples, eu falei que era simples. O menino falou que era simples, é simples. Mas agora a gente vai dar uma conversada agora, porque agora é um papo sério. Esse ano nós completamos um ano de canal, e eu demorei e dei um delay aqui. Esse ano nós completamos um ano de canal em abril. Então, eu venho aqui botar uma proposta para vocês. Se até abril a gente conseguir chegar, chegar não, passar dos 500 inscritos, primeiro ano vão até 500. Nos 500 inscritos, eu vou fazer todos os dias de abril, eu vou fazer vídeo. Dos 30 dias de abril, eu vou colocar vídeo. Então, eu preciso da sua ajuda. Se você quer vídeo todo dia em abril, eu preciso que você ajude a compartilhar esse vídeo. Muito, muito, muito com todos os seus amigos. Eu vou falar para eles se inscreverem no canal. Aproveita e clica em se inscrever aqui embaixo se você não é inscrito, tá bom? Minhas redes sociais estão aqui do lado. Se você quiser me perguntar mais alguma coisa sobre o que é isso de ter todo vídeo, vídeo todo dia, ou me mandar ideias de vídeo, vocês podem comentar em fotos minhas, ou me mandar pelo direct, pela mensagem do Twitter. E minhas redes sociais estão aqui embaixo, aqui do lado no caso. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para a gente chegar pelo menos nos 500. Ó fogos, ótimo gravar dia 1º de janeiro. Por quê? Porque tem fogos o ano e o dia inteiro. Não é só na minha noite, não. É o dia inteiro tem fogos. Então, um beijo e até a próxima. Tchau! E sim, eu tô com a minha árvore vinheta.